Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é ondas de Eliott. Vamos entender o que são as ondas, como elas funcionam e junto com o Fibonacci. Me ajuda bastante a entender a movimentação do preço e, com isso, esticar mais essa operação. Então, essa é a ideia das ondas de Eliott. Vamos lá, então. E se você é novo aqui, já convido você a se inscrever no canal, ative o sininho para ser avisado todos os dias vídeos de Mornical e vídeos de conteúdos, ok? Dá aquele baita joinha no vídeo, ajuda bastante o canal. Salva, compartilha e deixa nos comentários se você gostou desse vídeo. Vamos lá, então, agora para as ondas de Eliott, tá? Nelson percebeu o quê? Que o preço anda em movimento de ondas. O mar é assim, tem uma onda forte, uma onda mais forte, uma onda média, três ondas pequenas e o ciclo se repete. Ele percebeu isso, que o preço também se movimenta em ciclos, tá? E ciclos de oito ondas. Vamos entender essas ondas aqui, ó. Então, por exemplo, o preço faz A, ele faz o movimento de impulsão e correção. Impulsão e correção. Para quem lembra do Fibonacci, né? Impulsão, retração, projeção, retração, né? Só muda os termos, o movimento sempre é o mesmo. Então, ele sobe, corrige, sobe, corrige, ou cai, corrige, cai, corrige. Ok? Vamos lá, então, ó. O preço começa com o movimento, né? Uma onda 1 de impulsão. Depois faz uma correção, que é a onda 2. Depois uma nova impulsão, onda 3. Uma correção, onda 4. E assim, fechando o ciclo de uma onda 5 de impulsão. Depois ele faz uma correção, que são as ondas A, B e C. Nessa aula básica, eu vou focar somente nas 5 ondas, tá? Vamos entender, então, essas 5 ondas, tá? As ondas 1, 3 e 5 são ondas a favor da tendência. E são essas que eu quero operar. As ondas 2 e 4 são ondas contra a tendência. E iniciante evita operar contra a tendência. Quer dizer, o preço está subindo e você quer vender. Quer vir contra o movimento, tá? Nesse caso, vamos operar sempre a favor. Vamos pegar as ondas 3 e 5, tá? Segundo o Nelson, a onda 3 é a maior de todas. E é essa que eu quero pegar. E a onda 5, ela é... Ela pode ser igual ou maior que a onda 1. Então, o trader, a partir da onda 1, ele quer pegar a onda 3 e depois a onda 5. A onda 3 é a maior de todas. E a 5 pode ser maior ou igual que a onda 1. Para facilitar na observação dessas ondas, tá? O que o Nelson fala? Se a onda 2 for rápida, a 4 será lenta, né? Ficando até meio lateral para daí começar a onda 5. E vice-versa. Se a 2 for lenta, a 4 será rápida. Isso é para facilitar a você conseguir achar essas ondas no nosso gráfico. Seja de índice, seja de candle, seja gráficos de rango também, ok? O que mais que o Nelson fala, tá? A onda 2 que acabou aqui não pode invadir o início da onda 1. E a onda 4 que ela acabou aqui não pode invadir o final da onda 1, tá? Isso aí é para você, de novo, conseguir achar esse nome de ondas no seu gráfico, tá? Então, a partir da onda 1, eu quero pegar a onda 3 e a onda 5. E junto com o Fibonacci, a onda 1 que eu vou traçar o meu movimento 0% em 1%, ok? Facilitando bastante. Esse assunto, pessoal, ele é bem profundo. Essa aula de hoje é uma aula mais básica. Vamos ficar só nessas 5 ondas. Eu vou deixar de lado aqui a correção A, B e C, tá? E vou focar somente nessas 5 ondas aqui, tá? E tem toda uma parte fractal, que o mercado é fractal, né? Fractal é um desenho geométrico, né? Que conforme você vai dando zoom, ele vai se repetindo. Isso quer dizer, conforme eu vou mudando o tempo gráfico, eu vou vendo ondas dentro de ondas, tá? E esse assunto, ele é bem profundo. Então, para a aula de hoje, eu vou ficar somente aqui nessas 5 ondas. A onda 1, 3 e 5 são ondas a favor. A 3 é a maior de todas, essa que eu quero surfar. E a 5 é maior ou igual a onda 1. Eu vou pegar a primeira onda 3, depois eu pego a onda 5, certo? Vamos para o nosso gráfico aqui agora. Estamos aqui no Profit, no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Vamos mostrar como que as ondas me ajudam bastante a enxergar a movimentação do preço. E junto com o Fibonacci, eu vou traçar a Fibonacci para tentar captar essa onda 3 e depois a 5, ok? Por exemplo, aqui, o preço vinha numa tendência de baixa aqui. Vou deixar traçado aqui. Estava numa tendência de baixa, numa LTB. Nesse momento, ele rompeu a LTB, tá? Então, aqui, isso é uma onda 1. Ele veio e fez uma onda 1, tá? Esse topinho aqui, por que eu ignorei? Porque ele não tinha rompido ainda esse topo. Então, esse, rompeu a LTB, né? Onda 1. Depois fez uma onda 2. Depois uma onda 3, ó, bem forte. Fez uma onda 4, mais lenta, né? E aí, depois, finalizou a onda 5. Olha aqui, ó. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. A onda 3, ela é visiva. É uma onda forte, né? Você vê movimento forte acontecendo ali, tá? Aqui, ó. Aqui eu falei pra vocês, né? A onda 2, rápida. A 4, um pouquinho mais lenta. Ficou até um pouquinho lateral aqui, ó. Vamos analisar agora esse gráfico aqui, ó, pessoal. Tá, ó. Então, aqui, ó. Estava numa tendência de baixa. Nesse momento aqui, ó. Rompeu. Fez uma onda 1, né? Rompeu uma onda 1, tá? Aí, ele fez depois aqui uma onda 3, né? E depois, ele fez aqui uma outra onda 5 de impulsão. Aí, eu vi aqui uma onda 2, rápida. E uma onda 4, mais lenta. Ok? Pronto. Está aqui as nossas 5 ondas aqui. Ok? Onde a gente viu que a onda 1, ela teve aqui 1.170 pontos. A onda 5 aqui, a onda 3, perdão, 1.500 pontos. E a onda 5 aqui, ela fez aqui 1.300 pontos. Onde a onda 3 foi a maior de todas. E a 5 foi maior ou igual que a onda 1. Ok? Aqui, ó. Vamos traçar Fibonacci aqui agora, aqui, ó. Ó. Eu vou traçar Fibonacci aqui, ó. Deste fundo aqui para este topo aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos analisar agora esse movimento aqui agora, ó. Tracei Fibonacci de 0 a 100%. Olha aqui a retração aqui, ó. Tá? Então, eu tinha feito uma compra nessa região na retração dos 50%. Tá? Olha aqui o alvo aqui. Tá, ó. Primeiro alvo. Onda 3, 1.61. Né, ó. Deu até um pouquinho, ó. Um pouquinho mais com o 1.61 aqui, pegando aqui. Um pouquinho mais de ponto aqui, né. E depois, ó. Eu entraria novamente aqui, ó. Neste martelo aqui, ó. Opa. Neste martelo aqui, ó. Ó. No pivô de alta. Ele veio testar novamente aqui, ó. Fazendo o martelo. Teria comprado novamente aqui. E saído aqui, ó. E pego aqui a onda 5 depois, ó. Peguei a onda 3. Depois peguei a onda 5 aqui. Tá? Então, essa é a técnica usando o Fibonacci junto com a onda zilhote. Tá? Onde primeiro eu pego esse movimento aqui, ó. De onda 3, tá? Em 1 hora e 5 peguei aqui quase 1.600 pontos. E depois aqui, peguei a onda 5 aqui, mais 1 hora e 10 minutos. Peguei mais 1.300 pontos aqui, tá? É. Operação perfeita aqui, ok? Isso aqui é onda junto com o Fibonacci, ok? E se você é novo aqui, já convido você a se inscrever no canal. Ative o sininho para ser avisado todos os dias vídeos de morning call e vídeos de conteúdos, né? Dá aquele baita joinha no vídeo. Ajuda bastante o canal. Assista esse vídeo várias vezes. Salve esse vídeo. Compartilhe com o seu amigo que tá meio em perdidão. E deixa nos comentários se você gostou dessa técnica. Até a próxima aula e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.